O Baianinho ainda vai ter muito tempo pra dar show com a gente aqui ainda. Mamãe do céu! Isso é pra passar a pressão de quem tá apostando, do Hugo Sem Medo, da torcida adversária. Olha, até da torcida dele, acho que assistiu aqui agora. Três bolas coladas, o cara que deu três cortes na veia. Ah, pelo amor de Deus. Ó, e essa bola, eu sabia que ele jogava tanto, porque ele matou os dois primeiros no corte, e agora ele vai preparar esse corte próprio no corte também. O homem tá com o turbo ligado. Jesus! Tá com o turbo totalmente ligado, não gostou de perder pro outro. Vai dar no meio do turbo. E aí Obrigado.